Eu sou Zacarias. Eu sou Zacarias, e assim? Ele disse, Zacarias? Eu não sei se eu vou conseguir contar até o final, porque é muito forte, eu sou muito emotivo, me emociono bastante, mas eu prometo usar toda a força da minha alma para trazer essas verdades aqui para vocês, que não é uma reflexão, aconteceu de fato com um dos nossos irmãos, chamado Yassi. Yassi mora em um país, em uma região, que o evangelho não é muito bem aceito ali naquele lugar. O cristianismo não tem muita vez, apesar de existirem sim cristãos ali. Só que o Yassi começou a frequentar uma escola, ele já é um jovem, né? E tinha um rapaz ali chamado Zacarias. Zacarias era cristão. E Zacarias sempre se destacando na sala de aula, as melhores notas, sempre atuante, não faltava, muito respeitador, e aquilo incomodava Yassi. Yassi ficava incomodado porque não acreditava na fé do Zacarias. Zacarias sempre dizendo que Jesus é o rei da glória, que ele morreu para salvar a humanidade, que um dia voltaria. Só que a crença do Yassi, como dos seus pais, dos seus avós, era totalmente diferente, não acreditava em nada do cristianismo, em nada do evangelho que nós acreditamos. e ali começou a embromar com Zacarias. Yassi todo dia criava um problema com Zacarias, até que um dia ele combinou com mais quatro amigos de fazer uma surpresa não tão agradável para Zacarias. Zacarias subiram em uma árvore à noite e esperaram os Zacarias passarem por aquele lugar. De longe, eles avistaram uma luz pequena que vinha crescendo, crescendo, crescendo. Eram os Zacarias que vinham. E aí, quando chegou embaixo da árvore, pularam os cinco sobre o transporte ali de Zacarias. e fizeram o que vocês já estão imaginando. A ponto dele tentar falar, pedir alguém para vir ali para resolver aquela situação. E aí, pegaram ele e fizeram assim, ó. E fizeram tanta coisa com ele, tanta coisa, quebram o braço, a perna, e ali, checaram direitinho, ele estava apagado. Disseram assim, pronto, esse aqui tá, já, já deu. Foi constatado, olhar aqui, inspiração, não, já deu. Você está entendendo por que eu estou falando assim, dessa maneira, né? O Yassi disse que se orgulhou muito, ficou muito orgulhoso, porque concluiu o seu plano. Ele estava trabalhando, gente, para entrar para um grupo, justamente para fazer esse tipo de coisa com quem defendia o evangelho. Sabe? Negócio bem sério. E aí ficou se vangloriando. E aí, gente, ninguém deu notícia do Zacarias. Zacarias, no outro dia, ninguém viu falar, Zacarias desapareceu do colégio, ninguém viu falar do Zacarias, estava vivo, estava morto. Bom, acabou essa história, ninguém se falou mais nisso. O Yassi estava em casa e recebeu a visita de dois irmãos cristãos. Aqueles homens descobriram que o filho do Yassi estava doente há mais de um mês, que não falava, que não andava, que não se sentava e que não estava se alimentando. E eles chegaram na casa dele e disseram assim, um daqueles homens, daqueles irmãos, foi apertar na mão do Yassi e ele tinha como se fosse uma tatuagem de uma cruz na sua mão. E quando ele foi apertar, ele disse, eu não aperto em mão, na mão de quem usa esse símbolo aí. Não, não tem problema não. Mas se a gente viu aqui, ele queria fazer uma oração aqui para o seu filho, a gente ficou sabendo que ele estava com problema. Você aceita? Ele disse, sim, eu aceito. Ele disse, você crê que Jesus pode curar o seu filho? Ele disse, sim, eu acredito. E aí, Yassi disse que eles começaram a orar. E a oração que eles fizeram era uma oração diferente, era como se uma pessoa estivesse falando com seu amigo. Eles falavam com Deus como se estivesse falando com um amigo. E aquilo ali foi comovendo Yassi, sabe? e de repente ele disse, em nome de Jesus, receba a cura. O filho de Yassi abriu os olhos, sentou na cama, começou a falar e começou a andar dentro de casa. A presença de Deus caiu fortemente ali. Yassi teve vontade de chorar, mas se segurou, porque naquela região ali, homem não chora. não pode ser declarado assim, não pode ninguém dizer, ver ninguém chorando ali, sendo homem, não pode. Não pode. Yassi disse que muitas vezes chorava à noite escondido quando estava só, porque ele se questionava para onde é que ia depois que ele partisse aqui dessa vida, para onde é que ele ia. Ele se preocupava muito, ele queria muito ir para um lugar bom. e ele aprendeu muita coisa, muitas coisas que depois ele foi vendo que não era aquilo que ele acreditava. Aí ele começou a estudar a palavra de Deus. Ele começou a estudar a Bíblia Sagrada e foi ampliando o seu conhecimento. As coisas foram sendo esclarecidas para ele. O Espírito Santo de Deus começou a se revelar para ele. até que ele começou a exercer a sua fé em Cristo Jesus. Quando os seus pais souberam, aí não deu certo, gente. O seu pai e o seu avô, quando soube que ele tinha se convertido ao cristianismo, eles compraram um caixão e fizeram um ser simbólico como se ele fosse o seu filho Iassi. E ali colocaram ali na lápide do túmulo Iassi tal, 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 tal. E avisou para todo mundo, parentes, familiares, convidou para todo mundo para participar da cerimônia e disse, olha, esse nosso filho já não existe. Já não existe. Iassi sofreu muito, chorava muito e orava muito para que Deus revertesse essa situação, porque ele amava o seu povo, os seus pais. Ele queria mostrar para todos que Jesus, quem levantou o seu filho do leito da enfermidade foi Jesus e ele ali muito triste no momento de oração ele disse Deus por que? Por que que eles fizeram isso comigo? E ele fez essa oração a Deus e de repente ele escuta uma voz aí está em você se acredita ou não mas o próprio Jesus falou com ele e disse assim Iassi lá em Jerusalém também está lá o meu túmulo eu morri mas eu não estou lá assim como você você morreu para eles mas assim como eu que estou vivo você morreu para eles mas você está vivo eu vou fazer uma obra na tua vida no meio dos teus bendito seja o nome de Deus para sempre gente passaram-se os anos e assim estava no Egito servindo a Deus com muita intensidade já era pastor pastor de Deus missionário do evangelho de Jesus Cristo ele estava ali numa reunião no conclave espiritual com muitos pastores e de repente ele se deparou com um pastor de cabelos cinzas parecido assim com esse meu e de repente aquele homem chegou diante dele apertou em sua mão e disse assim você está me conhecendo? ele disse não não estou lhe conhecendo meu amado pastor ele disse eu sou Zacarias eu sou Zacarias e assim ele disse Zacarias fazia 25 anos que ele com 4 amigos havia feito aquilo com Zacarias lá debaixo da árvore ele disse eu sou Zacarias ele disse que passou um filme na sua mente ele viu tudo novamente que acontecer há 25 anos atrás ele disse olha todos esses anos e todos esses dias desses anos eu tenho orado por você e a si pegou a bíblia e mostrou a bíblia a ele na primeira página da bíblia ele colocou o nome e a si ele disse enquanto eu odiava Zacarias ele me amava e orava por mim todos os dias que essa história possa edificar a sua vida e de milhares de outras pessoas quem sabe milhões de outras pessoas que irão ver esse conteúdo se depender de mim se depender de você eu peço compartilhe para que esse testemunho vivificante entre nos lares e penetre nos corações das pessoas e através dessas palavras que não são minhas não são minhas Deus irá fazer um rebuliço grande na terra dos viventes e muitas pessoas que estavam ou que estão desesperançosas vão receber uma injeção de ânimo através desse testemunho glorioso eu sou Sátio Araújo essa é a sua TV para o até a próxima se Deus quiser Tchau Obrigado.